Você usa 100 dust pra cada tentativa de up, significa que você vai precisar dropar e ficar voltando toda hora, assim? Na verdade, é... olha que sacada inteligente da SIP, mano, olha que sacada inteligente. Eu, então, nesse método de a cada 100 fazer uma tentativa... Pô, mas eu não tenho dinheiro agora pra fazer tentativa. Significa que eu vou travar em 100 e já era? Não. Usa as essências pra aumentar os slots. A cada 25 essências, você aumenta 1 de slot. Você paga 25 essências e, a partir de agora, você pode carregar 101 poeiras. Olha que legal. Então, se você não for usar, se você não tem grana naquele momento, compensa você gastar suas poeiras aqui. Aumenta sua bag de carregar poeira. Caro pra caralho. Caro pra caralho. Mas, é uma forma que você tem de não ficar, tipo assim, matando bicho à toa. Gostei bastante, achei bem legal. O time Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar, é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Tá ansioso pra começar a ganhar dinheiro jogando Tibia? O Kingdom Swap anunciou o seu pré-lançamento. Dia 1º de novembro, vai dar início ao Open Beta, juntamente com premiações exclusivas pra quem mais farmar no servidor. Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, outfits, contas premium e mais de 40 milhões de tokens. Também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs. Então aparece lá dia 1º de novembro, às 6 horas da tarde. E pra mais informações, acesse o Discord Kingdom Swap, o link tá na descrição. E vem fazer dinheiro jogando Tibia. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Crie sua conta agora em blacktalon. Agora a galera vai ter que jogar bastante. Exato, exato, exato. Eu acho que é isso então, chat. Pelo menos pelo que eu entendi. Vamos recapitular rapidamente? Você, pra aumentar. As armas agora são divididas em 4 classificações. Da primeira classificação, a última classificação, você consegue upar os tiers dessas armas. São 3 buffs possíveis. Helmet, arma e armadura. Cada um tem o seu buff, que a gente pode falar disso depois. Mas basicamente, pras armas, você vai pegar um item de classificação 4 e vai poder progredir ele até tier 10. O que significa progredir até tier 10? No caso das armas, você aumenta o crítico dela em... Acho que é 0,5% pra cada nível. Como eu faço pra aumentar cada um desses níveis? Você vai pegar a sua arma, 100 poeiras e uma quantidade de gold e vai tentar fazer essa forja do item. O que você pode fazer pra diminuir a chance de dar merda? Aumentar o success rate e diminuir o tier loss. Se você aumentar o success rate de 50% de chance de dar certo, vai pra 65% de chance de dar certo. Ainda que você tenha aumentado, pode dar errado. Você ainda tem uma chance de dar errado. Caso dê errado, você pode perder o seu tier. Na verdade, você vai perder o seu tier se der errado, caso você não tenha pago o tier loss. O tier loss, ele diminui em 50% a chance de perder o tier. O que significa que você pode pagar o success rate, pagar o tier loss e ainda tomar o prejudo do tier loss. Legal? Bem legal isso aí, mano. Bem legal. Ou seja, todo mundo vai sair pra caçar. Durante as hunts vão aparecer os bichos que dropam as essências. Matou o bicho, não precisa lutear. Ele já aparece aqui pra você. Você vai farmar essas essências. E a cada 100, você vem aqui e tenta fundir o item no item melhor. Pra que serve a transferência? Serve pra você poder fazer a primeira evolução do item com 100% de chance. Então você vai pegar um item mais barato, desde que seja da mesma categoria. Vai fazer a forja nele. E depois você consegue transferir essa forja pra um item da mesma categoria. No caso da bleeder. Pra evitar que eu tente fazer a fusão na bleeder e perca o item. Porque se o item tiver tier 0 e eu errar, eu perco o item. Então pra evitar que eu perca a bleeder, eu vou lá e pego duas falcon mace. Forjo uma na outra, pego essas essências, transfiro pra bleeder. E a partir disso eu vou de 100 em 100 tentando upar ela. Que doideira, hein, mano? Que doideira. Que doideira. E pelo que eu entendi, isso aqui vai ser caro para um caralho. Porque pela foto aqui, ó. Tá 750k. Esse item, que não é categoria 4. Olha esse item aqui. Olha esse. Pra upar o tier dele. 5kk. Se você errar depois da transferência, ela volta pro nível 0. Transferência não erra. A transferência é 100% de acerto. O que você pode errar é a fusão. Você tá com a fusão nível 2. Errou, volta pro nível 1. Quer dizer, pode voltar pro nível 1, né? Aí você tá no nível 1. Tentou de novo. Errou, volta pro nível 0. Tá com o nível 0. Errou de novo. Você perde o item. Então, quando você chegar no nível 0 de fusão. Que é o item original. Que é o item aqui. Ao invés de tentar fundir. Como ela tá tier 0. Ao invés de tentar fundir a Soul Bleeder. Eu vou fazer com outro item. Isso vai garantir que eu não perca meu item. Doideira, hein? Nossa, é 50% de chance só, velho. De acerto. Nossa senhora. Vai dar errado certeza. Ah, pode crer, estilo. Isso aqui é tier 3, né? Bem, bem, bem falado, na verdade. Eu tiro 4, que é 8kk. Eu mando, valeu, valeu. Vamos ver. Pusse um result. Ó que da hora, ó que da hora. Caralho, filho. Sucesso, porra. Agora eu tenho o Mercedes. Que isso? Ó a caixinha que recebe, que da hora. Bem, aqui o item. Caralho, que da hora a caixinha, mano. Que isso? Olha na Live Eagle. Olha que louca a caixa. Caralho. Aqui, ó. 2%, 2%, momento. Eu tô com 2%, você entende? Já. É não, não. É não, não. É a higher up. OU IS A TORA E... HA 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 GIPSOFT It'S A BOG GIPSOFT There's a dwarf miner You can't get those with bestiary They give soft I wanna kill that one though It's a BOG How do I... Can I have like a 2 spire? I have it away It gives soft That's not cool man You can't put on a dwarf miner Because you forgot Dawnport Ou, tipo, outra coisa. 1, 2 e 3, só podem ser upados até tier 1, tier 2 e tier 3, respectivamente. Os itens classificação 4, que são Falcon, Lion, Soul, Umbral, esses itens que são classificação 4, você pode progredir o tier dele até o 10. Itens Eldritch e itens do boss Hartmann também são tier 4. Então, Tom. O que é fatal? Cheguei agora, poderia me explicar um pouco dessa ATT do Tibia? Você é muito bonita, cara. Você vai em um dia com mim? No, actually, eu quero dizer, live, right now. E guess what? E por isso, a SIP removeu... Olha que legal o que a SIP fez. Quando a SIP faz cagada, a gente tem que falar, né? A gente sempre fala e foda, você não ganha porra nenhuma da SIP, então quando ela faz cagada, a gente fala. Quando ela faz um bagulho legal, eu acho que tem que falar também. Eu acho que foi uma boa sacada da SIP tirar todas as ofertas do mercado. Então, se você tinha uma Mace vendendo, uma Falcon Mace, sei lá, um item qualquer vendendo, ela arrancou. Por quê? Pra você ter oportunidade de... Repensar o preço do seu item. Bom dia, Igor. Bravo, meu mano. Tamo junto. Obrigado pelos três. Valeu pelo carinho. Boa semana. Até nóis. Pra você não perder grana, assim. É igual o sistema de refino do Ragnarok, boss. Você pode refinar o seu item com o risco de perdê-lo. Dava sempre aquele cagaço, mas quando chegava em 1 mais 7 era bom demais. É, a diferença é que no Tibia você não pode perder o item quando ele tá a partir do mais 2. Tchau, tchau.